A noite do primeiro paredão do BBB 22 foi bastante agitada, e isso foi antes mesmo da decisão de quem está na Berlinda. Nayara Azevedo pediu para sair do BBB 22 na madrugada desta segunda-feira, 24 de janeiro. Indicada pelo líder Douglas Silva para o primeiro paredão do jogo, a cantora foi parar no paredão com Natália e Luciano. Durante seu discurso para pedir votos, ela apenas disse que não merecia estragar o sonho de dois participantes do grupo Pipoca. A cantora pediu para que o público a tirasse da casa. Com o encerramento da edição, ela reuniu todos para dizer que ia apertar o botão, e que suas malas já estavam quase prontas. Eu não me sinto no direito. Isso aqui é meu sonho, mas eu tenho o privilégio de ser e ter trabalhado tudo o que trabalhei. Eu pretendo ir muito adiante. A oportunidade que eu tinha aqui, era de mostrar quem há Nayara de Fátima Azevedo. Em seguida, explicou que estar na Berlinda com dois anônimos que sonham em ter fama, foi algo que disparou o gatilho da desistência. Depois disso, a cantora agradeceu aos colegas de jogo, e reforçou que não está preparada para enfrentar a competição por 1,5 milhão de reais. Além de enfatizar que o jogo mostrou um novo mundo para a artista, que se tornou mais emotiva ao longo dos momentos do reality. Contudo, os participantes impediram que a cantora do hit, toma aqui os 50 reais, apertasse o botão.